No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quarta-feira, vinte e oito de novembro de dois mil e dezoito. E hoje é o dia do funcionário público. E o dia do soldado desconhecido. Estes são os destaques desta quarta-feira. Manchete. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro derruba veto à lei que isenta motorista a pagar pedágio localizado na sua cidade. Governador do Rio, Luiz Fernando Pesão, garante pagamento do décimo terceiro salário dos servidores estaduais no próximo mês. Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento do decreto de indulto de Natal. Empresas vão poder abrir contas em bancos pela internet. Procuradoria da Colômbia investiga cem contratos da construtora Odebrecht. Parlamento Italiano aprova a medida que restringe concessão de proteção humanitária. Grande Jornal Rio Notícias. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. A cidade do Rio de Janeiro pode começar o ano de 2019 sem nenhuma nave do conhecimento aberta. Seis das nove unidades estão fora de funcionamento e as outras três seguem pelo mesmo caminho. Os contratos das unidades de triagem Nova Brasília e Engenho Novo na Zona Norte do Rio estão terminando e não tem previsão para renovação. As unidades abertas são as do Engenho Novo, que fecha as portas nesta sexta-feira, a de Nova Brasília e a de triagem. Nenhuma delas, nenhuma das restantes tiveram os contratos renovados. Em apenas uma semana, as seis naves do conhecimento fechadas deixaram 8.500 pessoas sem acesso à internet. A Prefeitura do Rio promete instalar até o final do ano novos bueiros com dispositivos eletrônicos. A ideia é que eles se localizem em locais estratégicos da cidade. A tecnologia conta com um filtro que permite armazenar até 300 litros de sujeira. Quando o recipiente está quase cheio, um alerta é emitido para as equipes de limpeza e a previsão é que 1.200 bueiros sejam comprados. Eles devem ser instalados no Centro, Lagoa e Barra da Tijuca. E o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, já havia prometido a instalação desses bueiros em fevereiro desse ano. E nessa segunda-feira, a cidade enfrentou um temporal que alagou trechos de todas as zonas da cidade. A Assembleia Legislativa do Rio derrubou o veto do governador do Rio, Luiz Fernando Pesão, do MDB, ao projeto de lei que prevê a isenção no pagamento de pedágio aos motoristas que residam nos municípios em que estão localizadas as praças de cobrança. De autoria da deputada Lucinha, do PSDB, e do ex-deputado Domingos Brazão, a legislação protege aqueles que moram ou trabalham na cidade onde está localizado o pedágio. A lei vai entrar em vigor após sua promulgação, mas precisa de uma regulamentação por parte do Executivo. A alerje derrubou também o veto do governador, a lei que inclui como item obrigatório para automóveis e ônibus intermunicipais, o colete reflexivo. E o governador do Rio, Luiz Fernando Pesão, afirmou que vai quitar o 13º salário de 2018 dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Estado. A data do pagamento deve ser divulgada na próxima semana. A declaração foi feita durante a premiação de policiais civis, militares e servidores da segurança pública que atingiram as metas de redução de criminalidade. O governador informou que a melhora financeira do Estado só foi possível pela adesão ao regime de recuperação fiscal. Já foram geradas receitas extraordinárias superiores a 23 bilhões de reais. E com reforço no caixa estadual, foi possível retomar o pagamento de um custeio mínimo para os órgãos do Estado e retomar assim investimentos estagnados desde o ano de 2015. No Rio de Janeiro, 11 horas e 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? Começa hoje os cinco dias de festas organizadas pela Feira da Providência. Até o dia 2 de dezembro, o Rio Centro, na Barra da Tijuca, recebe o evento sociocultural que vai reunir cerca de 200 expositores de 20 países e 10 estados do Brasil. O tema deste ano é a paz na nossa terra e oferece, além de variedades culturais, gastronômicas e artesanais, um espaço promotor da união, tolerância, respeito e paz. O ingresso custa a partir de 10 reais. A feira funciona entre os dias 28 desse mês e o dia 2 de dezembro. A feira fica no Pavilhão 4 do Rio Centro, na Avenida Salvador Allende, número 6555, na Zona Oeste da cidade. O Imperator recebe hoje, às quatro da tarde, o projeto Quartas Brasileiras. A ação conta com um show de homenagem aos contores Cartola, Tito Madi e Nelson Cavaquinho. Na interpretação estão os artistas Lene Andrade, Gilson Pernamzeta, Aura Martins, João Cenise e Zé Luiz Mazziotti. O espetáculo traz clássicos como As Rosas Não Falam, Balanço Zona Sul e A Flor e o Espinho. O ingresso custa a partir de 25 reais. O Imperator fica na rua Dias da Cruz, número 170, no Meia, Zona Norte do Rio. A Arena Carioca Carlos Roberto de Oliveira oferece às quartas-feiras aulas de dança de salão. É a professora Leila dos Santos quem comanda as lições gratuitas que são abertas ao público da Penha Circular. A lana cultural fica na rua Flora Lobo, número 184, na Zona Norte da cidade. O comediante Murilo Couto deixa o cinza da cidade de São Paulo para apresentar o novo stand-up comedy aqui, na Cidade Maravilhosa. Ele sobe aos palcos do Teatro Bradesco no dia 15 de dezembro, às 10 da noite. O espetáculo traz diversos temas em relação à vida cotidiana. Este vai ser o terceiro show solo de Murilo. Os ingressos custam a partir de 60 reais. O Teatro Bradesco fica dentro do Shopping Village Mall, na Barra da Tijuca. O endereço é a Avenida das Américas, número 3900, Zona Oeste do Rio. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu parcialmente nublado. A umidade relativa no ar é de 94%. Para amanhã, a previsão é de céu nublado. E agora, na Ilha do Governador, 27 graus. O presidente eleito Jair Bolsonaro usou sua conta no Twitter para confirmar a indicação de Tarcísio Gomes de Freitas para o Ministério da Infraestrutura. A nova pasta vai abranger os setores de transporte aéreo, terrestre e aquaviário. De acordo com o futuro ministro, o foco do ministério será destravar projetos de melhoria da logística do país. Tarcísio Gomes de Freitas foi nomeado diretor executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte em meados de 2011, após a faxina ética determinada pela então presidente Dilma Rousseff no órgão, que passava por uma crise provocada por denúncias de corrupção. E os regimes próprios de previdência social, regimes de previdência dos servidores públicos, vão ter de obedecer novas regras de investimentos e melhorar a gestão de liquidez e de riscos. O Conselho Monetário Nacional aprovou uma resolução que muda regras de administração de recursos pelos gestores. E segundo a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, a medida pretende resguardar os recursos públicos que custenham as aposentadorias e pensões dos servidores da União, estaduais e municipais. Ainda segundo a Secretaria, a medida vai fortalecer a governança dos regimes por meio de melhorias na gestão de liquidez e riscos, do reforço de controles internos, da criação de metodologias de análise de riscos e do aprimoramento da seleção e da avaliação dos gestores. O Supremo Tribunal Federal retoma nesta quarta-feira o julgamento sobre a constitucionalidade do decreto de indulto de Natalino, assinado pelo presidente Michel Temer no ano passado. O decreto é editado todos os anos pelo presidente da República. O indulto é o perdão concedido pelo presidente previsto na Constituição. A medida gerou críticas por perdoar quem cumpriu um quinto da pena por condenações de crimes sem violência ou grave ameaça, como corrupção e lavagem de dinheiro. O julgamento definitivo começou no último dia 21 e foi suspenso após as sustentações da Procuradoria-Geral da República, da Defensoria Pública da União e de entidades em prol do direito de defesa. O decreto pode vir a beneficiar 21 dos 39 condenados na Operação Lava Jato. E as empresas de qualquer tamanho vão poder abrir contas em banco por meio da internet. E o Conselho Monetário Nacional autorizou a novidade que passa a valer imediatamente. A conta aberta por meio eletrônico através do site do banco ou de aplicativos está disponível para pessoas físicas desde 2016 e para microempreendedores individuais desde janeiro deste ano. Esse tipo de conta é igual a uma conta normal, com a diferença de não exigir a ida a uma agência bancária para abri-la. De acordo com o chefe do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central, João André Pereira, essa medida se justifica por causa de um cenário de evolução tecnológica que facilitou o desenvolvimento de aplicativos e dos controles de segurança. Bom dia, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá, bom dia, Vânia. Pesquisadores da Venezuela descobriram uma espécie de sapo endêmica cuja sobrevivência está ameaçada pelo desmatamento e destruição de seu habitat. Os primeiros exemplares dessa espécie foram encontrados em 2012, mas dúvidas a respeito ainda existiam. O trabalho de campo para a confirmação do sapo durou vários anos e para sua descrição foram necessárias fotografias, análises de gravações de suas localizações e uma comparação minuciosa com as outras 19 espécies conhecidas do gênero. E uma empresa alemã especializada em tecnologia de impressão 3D criou pela primeira vez uma motocicleta elétrica com a respectiva técnica. A moto, chamada Nera, tem design futurista e teve todos os componentes confeccionados por impressoras da Big Wrap, com exceção das partes elétricas como motor, conectores e bateria. A proposta de sua criação é não lançar ainda no mercado, mas trata-se apenas de um estudo de design de laboratórios da empresa. Após sequer receber durante 500 anos uma precipitação de chuva, finalmente o deserto do Atacama, no Chile, está recebendo chuva. No entanto, esse fenômeno chuvoso, ao invés de trazer fomento à vida, está fazendo exatamente o oposto. Isso se explica porque os micróbios superadaptados ao clima árido durante o período de chuva podem trazer devastação. O deserto chileno é um dos mais antigos e secos de todo o mundo. Esse lugar superárido possui modelos climáticos que preveem chuvas uma vez por século. Olha que curiosidade! A partir de 2019, a Uber pretende expandir seus negócios e oferecer serviços de empréstimo de bicicletas elétricas no Brasil. A ideia é aumentar a oferta de motoristas e ainda contribuir para melhorar a mobilidade nos grandes centros urbanos. O serviço terá o nome de Jump. Além de trazer a novidade em território brasileiro, a Uber planeja expandir para o mundo. E essas foram as novidades de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto na próxima com muito mais. Até lá! Até amanhã, Bruna Moura! Até amanhã, Bruna! Grande Jornal Rio Notícias. Envia com a economia. Caderneta de poupança com aniversário hoje rende 0,3715% e o dólar no câmbio comercial, cotado a R$ 3,8691 para a compra, R$ 3,8708 para a venda. E o euro no câmbio comercial, cotado a R$ 4,3671 para a compra, R$ 4,3694 para a venda. E o valor do salário mínimo? R$ 954. E a inflação de outubro, medida pelo GPM, que é o índice geral de preços do mercado, foi de 0,89%. E a Bovespa opera em alta de 2,74%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. Um grupo de 42 imigrantes foi detido em território americano depois de terem cruzado a fronteira à força por Tijuana, no México. A informação foi feita pelo chefe de setor da patrulha Fondeiriça, em San Diego, Rodney Scott. Os imigrantes que participaram de uma manifestação realizada em solo mexicano teriam atacado com pedras os oficiais que protegiam a cerca que separam os dois países na região californiana de San Isidro, que, por sua vez, responderam com o uso de gás lacrimogênio. Scott detalhou que três agentes foram agredidos, mas por estarem usando equipamento antimotins, não sofreram ferimentos graves, enquanto os veículos estacionados no local foram danificados pelo impacto dos objetos lançados pelos imigrantes. E as Nações Unidas liberaram US$ 9,2 milhões em ajuda de emergência para a Venezuela, com o objetivo de apoiar programas de ajuda humanitária no país, abatido pelo caos econômico e social. Essa verba, que configura a primeira alocação de recursos da ONU para a crise venezuelana, será aplicada em ações que incluem assistência médica para os setores mais vulneráveis da população e programas de nutrição para as mulheres grávidas, gestantes e crianças menores de cinco anos. O acordo representa uma mudança de posição no governo de Nicolás Maduro, que vinha negando que o país passe por uma crise humanitária. O procurador-geral da Colômbia, Nestor Humberto Martínez, afirmou que a entidade investiga 100 contratos da Odebrecht envolvidas em uma trama de corrupção para ganhar licitações de obras no país. Martínez divulgou esses números durante seu discurso em um debate no Congresso do país e que foi promovido pelo senador Jorge Henrique Robledo, que alega que o procurador sabia dos subornos da Odebrecht no país e não os denunciou. Segundo dados divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, em dezembro de 2016, a Odebrecht pagou subornos na Colômbia no valor de 11 milhões de dólares, como parte da milionária rede de corrupção montada na América Latina e na África. E o Parlamento da Itália aprovou um decreto de segurança e migração elaborado pelo ministro do Interior, Matteo Salvini. O texto restringe a concessão de proteção humanitária no país para requerentes de asilo. Muda algumas regras relativas ao reconhecimento de cidadania, além de incluir iniciativas para reforçar a segurança do país e combater a máfia. Após ter passado pelo Senado com 163 votos a favor, 59 contrários e 19 abstenções, o projeto de lei foi aprovado na Câmara dos Deputados com 336 votos favoráveis e 249 contrários. A polêmica legislação foi apresentada após ter sido submetida ao voto de confiança, um instrumento que impede a apresentação de emendas, mas condiciona a sobrevivência do governo à aprovação do projeto. Presidente Michel Temer aprova reajuste para ministros do STF. E o repórter Rafael Costa tem mais informações. O presidente Michel Temer sancionou o reajuste dos salários para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Com a mudança, os 11 integrantes da casa e Raquel Dodd, chefe do Ministério Público Federal, vão receber um aumento que vai dos R$ 33,7 mil para R$ 39 mil. Em contrapartida, com o anúncio do reajuste, o ministro do STF, Luiz Fux, revogou o auxílio moradia dado aos magistrados. O reajuste tinha sido aprovado no dia 7 de novembro no Senado. A medida pode causar um impacto de mais de R$ 1 bilhão nas contas da União, já que a decisão abriu um efeito cascata sobre os demais funcionários do Judiciário. A conta chega a R$ 4 bilhões se forem incluídos nos cálculos os municípios e estados. A avaliação é de estudos técnicos do Senado e de consultorias de orçamento do Congresso. Para amenizar o impacto, foi negociado com os magistrados a retirada do auxílio moradia, que, por ano, custam R$ 450 milhões. Esse tópico foi negociado entre Planalto e o STF para que a aprovação do reajuste fosse viável. Reportagem Rafael Costa. E o Brasil avança na redução de mortes por AIDS. Mais informações com o repórter Janari Damascena. O Brasil conseguiu reduzir em 16% o número de mortes por causa da AIDS. Esse dado é resultado de uma pesquisa divulgada nesta terça-feira em Brasília. Essa redução está ligada à garantia do tratamento para todos, assegurada em 2013. A melhoria do diagnóstico, além da ampliação do acesso para testagem e redução do tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento. Para o ministro da Saúde, Gilberto Occhi, esse resultado é uma marca dos avanços que o Brasil tem alcançado ao longo dos anos no cuidado à população. É um momento de uma grande reflexão após esses 30 anos de luta contra a doença, pelos avanços que temos conseguido. O Brasil tem sido uma referência mundial na questão do HIV, da AIDS, naquilo que nós temos proporcionado à nossa sociedade, naquilo que nós conseguimos reduzir da questão da mortalidade. Além da comemoração, é um momento também de uma reflexão sobre o que podemos ainda fazer, aquilo que podemos alertar, as prevenções que devemos recomendar sempre. O Sistema Único de Saúde, o SUS, disponibiliza testes rápidos para a detecção do vírus nas unidades de saúde do país. O autoteste de HIV já é vendido nas farmácias privadas do país, mas os resultados não podem ser utilizados para o diagnóstico definitivo. Além disso, o usuário pode tirar dúvidas pelo Disque Saúde 136 e no site www.aides.gov.br barra autoteste. Reportagem, Janarida Macena. Sonda da NASA realiza a missão bem-sucedida e pousa em Marte. A repórter Isabela França tem mais detalhes. Após um lançamento feito em maio deste ano, em uma viagem que durou seis meses, chegou no solo do planeta Marte a sonda Mars Inside, enviada pela equipe do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, localizado em Passadena, Califórnia, Estados Unidos. A equipe que lidera a missão comemorou o pouso da sonda nesta segunda-feira e agora aguarda para os próximos dias operações que vão ajudar no reconhecimento da superfície do planeta. O objetivo é começar a fase de implantação do instrumento que deverá pousar na região vulcânica de Marte, denominada Elysium Planitia. A sonda possui equipamentos inéditos colocados pela primeira vez em outro planeta, como painéis solares mais leves e mais flexíveis que possibilitam à sonda recarregar sua própria energia utilizando-se do calor do Sol. Além disso, a sonda possui um sismógrafo para detectar possíveis vibrações de solo e uma outra sonda vinculada que permite medir o calor no interior de Marte, penetrando o solo. O próximo passo para começar definitivamente a missão em Marte será ativar um braço robótico, que está também vinculado à sonda Mars Inside. Esse braço possui uma câmera acoplada para tirar fotos do solo marciano. Com essas imagens, os engenheiros vão poder decidir onde colocar os instrumentos científicos da espaçonave. Reportagem Isabela França. Projeto de lei pretende simplificar processos de licitações de contratos públicos. Mais detalhes com o repórter Marquesan Araújo. As regras para a realização de licitações do poder público podem mudar. Muito conhecidas por sua burocracia, as licitações servem para escolher qual proposta é mais vantajosa para o setor público. Agora, as regras estabelecidas na Lei 8666 podem ser alteradas e mudar normas que são vigentes no Brasil desde o ano de 1993. Isso vai depender da aprovação do Projeto de Lei 6814 de 2017, que tramita no Congresso Nacional. Entre outras coisas, o projeto estabelece que obras com preço superior a R$ 100 milhões sejam obrigadas a contratar um seguro de 30% do valor estipulado na licitação. No caso das demais obras, serviços e fornecimentos de bens, o seguro seria de 20%. Presidente da comissão que analisa a matéria na Câmara, o deputado federal Augusto Coutinho, do PSD de Pernambuco, é favorável à medida. Segundo ele, a lei precisa ser atualizada para atender melhor a população. Hoje a gente vê que toda hora está reclamando das obras paralisadas e não sabe o porquê. E o porquê é exatamente que nós temos uma lei de licitação desatualizada, que não beneficia o melhor interesse do serviço público e que precisa ser atualizada. Para o advogado, consultor e professor Murilo Jacobi, o texto do PL propõe unificar algumas das regras de licitação do país. De acordo com ele, se a medida for aprovada, setores público e privado poderão conversar entre si e trocar ideias, o que vai trazer qualidade para as obras. E o projeto também propõe a criação da modalidade de chamado diálogo competitivo. Possibilidade de modalidade de licitação, onde eu chamo os particulares, sem ter meu projeto pronto. Para eles contribuírem, trocarem ideias, para que a gente decida em conjunto qual o melhor projeto para aquele empreendimento, para só após e para a fase de lanças. Isso permite eu trazer expertise do privado para dentro do setor público. Vale lembrar que as mudanças sugeridas não abrangem contratos de operação de crédito e gestão da dívida pública, contratações regidas pela lei de responsabilidade das estatais e outros casos, onde as contratações são feitas através de legislação própria. Atualmente, o texto aguarda para ser analisado na comissão especial que discute o tema. Reportagem Marquesan Araújo. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Miros Marçalves. Fluminense tem confronto decisivo pela Copa Sul-Americana e vocês dois vão contar tudo para a gente agora. Isso mesmo, Claudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, Vânia. Bom dia, Vânia. Bom dia, Velosmar. Uma ótima quarta para quem acompanha o Grande Jornal. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui na mesa. Bom dia. Vamos falar desse jogo do Fluminense. Será que vai desencantar e voltar a fazer gols? É o que precisa se quiser chegar na final, né? O Fluminense joga contra o Atlético Paranaense às 9h45 no Maracanã. Esse jogo vale vaga para a grande decisão dessa competição. Para esse jogo, o técnico Marcelo Oliveira vai fazer algumas alterações. Ele vai começar a improvisão do Jackson na ala direita, no lugar do Léo. O Richard chegou a jogar com o volante, ainda não sabe se vai permanecer lá. E na frente ele chegou a utilizar até um ataque formado por Marcos Júnior e Júnior Dutra. Então, por enquanto, a tendência que o Fluminense deve a campo esta noite com Júlio César no gol, Paulo Ricardo, Gun e Digão, Jadson, Richard, Sornosa e Ayrton Lucas, Júnior Dutra, Luciano e Marcos Júnior. O Fluminense vai mudar um pouco suas características, vai vir muito mais ofensivo e precisa fazer gols e fazer três por sinal. O problema é que vir todo ofensivo pode dar brecha para o Atlético Paranaense vir nos contra-ataques. O Atlético Paranaense aproveitou muito isso na Sul-Americana. Não é à toa que ganhou do Caracas na Venezuela, do Penharol no Uruguai e do Bahia lá em Salvador. E sempre mostrando força no contra-ataque, jogando como visitante. Então, o Fluminense fica muito atento à parte defensiva para não deixar o Atlético fazer um gol. Porque se fizer um, vai ter que fazer quatro para o Fluminense. E além de tudo isso, a gente percebe, os torcedores de tripuladores também vêm percebendo, é que alguns jogadores estão sofrendo bastante com essa crise financeira. Cinco meses, né? Cinco meses sem receber, sem contar três meses dos direitos de imagem. A gente percebe nas entrevistas dos jogadores que muitos ali estão jogando no sacrifício. Às vezes sem nada. Então, o Fluminense vem sofrendo bastante com isso. E vai ter que lidar para chegar à grande final. E financeiramente falando, chegar na final da Sul-Americana já é uma boa quantia que o Fluminense vai receber. É, o Fluminense em si, ano passado, já sofreu também com problemas de atraso de salário. Tanto que se você pegar o começo da temporada, Henrique Dourado era do Fluminense, jogou a Florida Cup e falou que não queria continuar por isso. Porque muitos jogadores passaram perrengues porque o Fluminense não estava pagando salário. Aí parece que agora, em 2018, piorou a situação em comparação a 2017, né? Na parte financeira. Então, o Fluminense tem que jogar a vida, né? Jogar pelo prato de feijão, literalmente, para avançar e pegar esse dinheiro para jogar a decisão da Sul-Americana. Aliás, é o segundo ano da gestão do Pedro Abad que o Fluminense vem sofrendo com isso. Não é à toa que inúmeros processos de impeachment por parte dos conselheiros estão rolando lá nas Laranjeiras. Porque não dá para citar. Um ano, tudo bem. Mas dois anos passando pelo... Caos político, né? Caos político que começou com o Peter Simpson. E agora se estendeu ainda mais na gestão do Pedro Abad. E o Fluminense tem que lidar com essa bomba relógio aí. Até para não se acumular com um fato mais grave, que é um rebaixamento, por exemplo. O Fluminense tem que abrir o olho também para não ter esse caos político ou interferir, né? Pega o exemplo do Vasco da Gama, né? Que a política também é toda bagunçada como é que o Vasco vem sofrendo na última década, né? Nos últimos 10 anos. Então, o Fluminense já tem um rival aqui do Estado como exemplo. Para não seguir esse caminho de política. E quem passar de Fluminense e Atlético Paranaense vai pegar o vencedor de Junior Barranquilla, Independiente e Santa Fé. Junior que está na vantagem. É isso. Então, qual deles é o menos ruim para o Fluminense, se por acaso chegar para o final? Acho que os dois são complicados para o Fluminense. Até acho que o Atlético Paranaense saberia lidar melhor com o Junior Barranquilla e com o Santa Fé do que o Fluminense. E o Santa Fé, por exemplo, foi campeão recentemente. Em 2015, ele foi campeão da Sul-Americana. O Junior Barranquilla foi semifinalista com o Flamengo, como também o Fluminense, que foi nas quartas finais para o próprio Flamengo na temporada passada da Sul-Americana. Se não me falo a memória, o Junior Barranquilla, o Independiente e Santa Fé, tem até um momento atirando a Libertadores. O Morelo, eu vou até questionar, porque até as semifinais... Ele veio aqui no Rio e empatou duas vezes com o Flamengo, né? Quer dizer, empatou na Colômbia e aqui no Rio de Janeiro. Então, os confrontos entre os dois na Libertadores desse ano foram empates. O Artilheiro, ele estava sem o Artilheiro, porque o Independiente e Santa Fé estava disputando... A pré-Libertadores. A pré-Libertadores e ele conseguiu avançar, fazer os gols... Isso que eu achei errado. Deveria fazer igual como na UEFA Tipos League. Quando é a fase em play-offs, vai contando. Mas quando chega na fase do grupo, zera tudo, porque é outro torneio, outro campeonato, entendeu? Exato. Vamos falar então do Vasco da Gama, deixa eu só confirmar. Na verdade, ele divide a artilharia. Ele não estando mais na Libertadores, ele divide a artilharia com o Borda do Palmeiras. E caiu na fase de grupos, né? Olha o detalhe. Ele divide com o Borda do Palmeiras a artilharia com nove gols. Vamos falar então do Vasco da Gama. O Vasco que vem com mais problemas no Departamento Médico. Principalmente para essa última partida contra o Ceará. O técnico Alberto Valentim não vai poder contar com o lateral Henrique. Que sofreu uma lesão de grau 2 na costa esquerda. Então, espera aí. Se ele deve improvisar o William Aranhão. Outra possibilidade também é o retorno do lateral Fabrício. A torcida do Vasco bota a mão na cabeça, né? Quando fala Fabrício, voltamos para a lateral. Sim. E do outro lado, de sábado, que também se machucou contra o Palmeiras. Não foi diagnosticado com nenhuma lesão. Vai participar normalmente no jogo contra o Ceará no domingo, 5 da tarde no Castelão. É uma final para o Vasco. Ficou melhor agora para ele, porque o Ceará não precisa daquela necessidade da vitória. Porque já vai permanecer na primeira divisão. Conseguiu agora a confirmação, né? Que vai jogar a primeira divisão em 2019, na última rodada, com empate entre São Paulo e Esporte. Porque imagine se fosse Ceará e Vasco lutando para não ser rebaixado. Daí sim seria um jogo, Deus nos acuda. Por isso que o Vasco já está com uma boa notícia nesse caso. E também tem que caber o olho fluminense, né? Que tem essa final com o Atlético Paranense hoje. E no domingo com o América Mineiro. Com certeza. Vamos falar do Botafogo, que viu também a despedida do Eric na última segunda. Já que ele não vai ter condições de entrar em campo contra o Atlético Mineiro. Por questões contratuais, para quem não sabe, ele pertence ao Palmeiras. Mas estava emprestado o Atlético Mineiro. E ajudou muito o Palmeiras, né? É, ajudou muito o Palmeiras. E o emprestou para o Botafogo, né? A equipe do Atlético emprestou o Eric para o Botafogo. É, ele não se encaixou no Atlético. É, ele não se encaixou no Atlético. E ele não vai ter condições de entrar em campo. E até o momento, a tendência é que o Eric volte para o Palmeiras. Palmeiras que emprestou muitos bons jogadores. Que é o caso do Eric também. Rafael Veiga no Atlético Paranaense. Sim, Rafael Veiga jogando muita bola. Zé, Rafael vai para lá ano que vem, que está no Bahia. Olha só, para você ter uma ideia, o Eric, ele marcou 5 gols, deu 4 assistências nas 17 partidas que ele atuou. E foi um dos grandes nobres nessa arrancada do Botafogo. Tanto para a saída de rebaixamento, como também para a situação americana. Então, ele se melhorou a parte ofensiva do Botafogo. O Botafogo não fez muitos gols no campeonato. Ele, basicamente, quando ganha de um gol de diferença, dificilmente faz de dois gols de diferença. Então, quando ele chegou, ajudou nessa parte. Porque teve aquele jogo com vitória lá na Bahia. O Botafogo fez 4 gols, que é uma peça de artigo de luxo nessa temporada. Então, é uma perda para o Botafogo considerável. Porém, pode até voltar, né? Porque como é um contrato, né? Que era até o final do ano. Pode ser que o Palmeiras pense e renove deixar ele até o final de 2020 ou 2019. Isso. E no Flamengo, a novela que mexe o momento nos bastidores é a questão do Renato Gaúcho. Ele é preferido tanto pela oposição quanto a situação. Essa eu acho que vai ser a primeira novela da janela de reforços, né? Porque daqui a pouco vai acabar a temporada de futebol e vai ficar aquela janelinha, né? Como a pessoa fala. É. E o que preocupa é que o Flamengo tem que definir isso logo. Já que quer iniciar um planejamento pensando na Libertadores do ano que vem. Mas o Grêmio também não abre mão do treinador que levou o time para conquistar da Libertadores há dois anos. No ano passado, melhor dizendo. É. O Renato Gaúcho teve uma grande subida, né? Ficou um ótimo tempo ausente no futebol. Aí quando ele chegou no Grêmio era considerado piada. Porque, ah, nem tá... É que é contrapassado. É, porque nem tá estudando, se aperfeiçoando e só fica na praia jogando futebol, né? Aí chegou no Grêmio e ganhou a Copa do Brasil a Libertadores. E esse ano foi até a semifinal da Libertadores. E por detalhes foi eliminado pelo River Plate em casa. É verdade. Então, essa ele ainda deu para o Flamengo e também tem um espaço no Flamengo. Embora aqui no Rio de Janeiro ele seja mais ídolo do Fluminense, né? É. Ele ganhou, se não me engano, com a camisa do Flamengo a Copa União de 87. É, ele ganhou em 87 a Copa União com o Flamengo. Mas ele literalmente é eliminado mais aqui pelo gol de barriga, né? Na final do Flamengo de 95. No centenário do Flamengo. Então, ele tem espaço no Flamengo e ele parece que quer voltar para o Rio de Janeiro, né? Parece. Aparentemente, assim. É, vamos aguardar então os deslobramentos. Por hoje é só, Amiro. Correto. Quais as informações e encerramos a nossa participação por aqui. Amanhã nós voltamos com outros destaques esportivos. Até lá. Até amanhã, Adriano Dias e Miros Marçaliz. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro derruba veto à lei que isenta motorista a pagar pedágio localizado na sua cidade. Governador do Rio, Luiz Fernando Pesão, garante pagamento do 13º salário dos servidores estaduais no próximo mês. Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento do decreto de indulto de Natal. Empresas vão poder abrir contas em bancos pela internet. Procuradoria da Colômbia investiga sem contratos a construtora Odebrecht. E o Parlamento Italiano aprova a medida que restringe concessão de proteção humanitária. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens, Rafael Costa. Janari Damascena. Isabela França. Marquesan Araújo. Miros Marçaliz. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Clévia Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohan Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Jornal Rio Notícias.